Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela PRF na manhã desta quarta-feira. Essa apreensão foi por volta das 7h30 da manhã, ali no quilômetro 140 da BR-376, região de Nova Esperança. Os agentes da PRF estavam em fiscalização, quando avistaram dois veículos transitando em alta velocidade, um Rio Dai Santa Fé e um Nissan Sentra. Houve a tentativa de abordagem desses veículos, porém, seus condutores não as obedeciam e empreenderam o fogo ali em alta velocidade, sentido Atalaia. Aproximadamente três quilômetros à frente, os agentes da PRF conseguiram fazer a abordagem desses veículos e descobriram ali que no veículo Santa Fé havia ali 1.050 quilos de maconha. Também havia um rádio comunicador e um kit utilizado ali para pistolas. Também descobriu-se que esse veículo era roubado. O condutor, um rapaz ali de 37 anos, foi preso em flagrante. Ele é morador de Avaré, São Paulo. O veículo Sentra servia como batedor. O condutor também foi preso em flagrante, encaminhado aqui, ambos, à Delegacia da Polícia Civil de Nova Esperança.